Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Project Cars aqui no canal, bora lá então fazer roticieiro. É isso aí, gostaria de mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando aí, valeu e vamos que vamos correr, Catalunia, Catalunia National. Tá frio gente, caramba! Putz, é aqui né cara, que eu tô de Megane né velho, caramba! Eu tô de Megane e os caras de BMW, tá foda cara! E se eu não sou das contas. Vamos lá, vamos lá! Estamos fazendo o treino, o primeiro treino da sexta-feira. E aí 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 Quase tudo sai fora da pista. Beleza, bora que bora. Vamos fazer a nossa primeira volta aqui. Ver como é que está o esquema. Se nós estamos muito mal ou se vai dar para ser competitivo. Passei reto. Adiantou. Não. Vai, 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 vai. Acelera, meu querido. Acelera, meu querido. Acelera, meu querido. Vai, Renãozinho. Anda, desgraça. Vai para trás você. Agora você. Você. Você vai ficar para trás, desgraça. Acelera, cara. Bom, ficamos em primeiro aqui nessa primeira passagem, cara. Tipo, aí o cara vai me passar aqui, né? Carro desgraçado. Sai. Sai. Sai daí, ô. BMW. Por que você não vem de Renan Megane também. Para de reclamar, meu tio. Para. Para de reclamar. É o que a gente tem para hoje. Já estamos em terceiro, né? A galera vai fazendo as voltas mais rápidas. E a gente vai caindo, mas não tem problema. Espero que a gente melhore. Nós estamos mais lento do que na volta anterior. Tchau, rapaz. Uhul. É aqui nessa reta aqui, eu se lembro, quase, né, cara? Não consegui ser mais rápido. Não consegui, mas não é o suficiente para tomar a segunda posição de alguém, né? Bom, é isso aí, galera. Vamos pular por fim da sessão. É apenas treino, né? Senão a gente passa o vídeo inteiro aqui no treino. E vamos para a classificação. Qualificação, né? Libera aqui para nós. É isso aí. 30 corredores na pista. Para a gente conseguir aí uma posição até marcamento. E aí, de 30, tá bom. E aí, de 30, tá bom. E aí, de 30, tá bom. E aí? . 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 Oh, um Ford Focus aqui, cara Isso tá pior que eu, hein, velho Tá lascado, hein Eu tô brincando, galera Vamos lá, essa é a primeira volta rápida na classificação A gente vai fazer o melhor tempo do setor 1 O que também não é lá grande coisa Porque eu acho que tá todo mundo começando a fazer as voltas rápidas dele Acho que não quer dizer nada por enquanto Sai, meu querido Você tá aqui me enchendo o saco Me atrapalhando, minha volta rápida, cara Tá nego chato, velho Vamos lá, vamos ver que posição nós vamos ficar no final A gente deu umas encostadas, não foi tão legal Fiz a melhor volta, mas isso não significa nada, como eu já disse Fizeram volta mais rápido, já tô indo quinto Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Sete, meu Jesus! Oitavo, meu Deus! Nono! Vamos lá, né? Vamos ver se a próxima, deixa eu melhorar um pouco, né? Baixei um pouco, fui para o oitavo. Mas, mesmo assim, está bem longe ainda, né? Bom, abaixei da minha melhor volta, não é ainda a melhor volta da corrida, mas baixei 0.200, né? 0.400, quase do segundo. Acelera, acelera, acelera! Vai, Carl! Acelera, acelera! Acelera, acelera! Anda, Jesus! Baixei bastante, fui para quarto! E já me passaram, já estou em quinto. Deixa eu ver como é que vai ser essa volta aqui. Se ela for boa, ela está pior do que a anterior. Então, acho que, bom, galera, a gente vai para a corrida assim mesmo, tá? Vou pular, então, para o fim da sessão. Terminamos, então, em quinto e bora que bora para a corrida. Lá, ligamos em quinto era algo que é aceitável, né? Nós temos com 30 carros. Então, meu carro não é o mais pressante. Olha, temos Mercedes, temos bastante dois aqui. E vamos tentar manter, pelo menos, essa aqui da posição, melhorar um pouco. Eu caí aqui, agora, para dar sexto, né? Temos que recuperar uma e vou tomar mais uma aqui na curva, hein? Como assim você vai ficar andando, realmente, para o lado de fora? Beleza, estamos em quarto, está bugado. Estou falando do primeiro, mas não estou. Ih, Jesus, hein? Tchau, meu querido. Estamos em quarto, de novo. Tchau, meu querido. Estamos em quarto, de novo. Os caras vazam, cara Olha lá, putz Ah, BMW, vai Enche o saco de outro, velho Você tá cortando pelos cantos, mano Vaza Ah, eu cortei caminho? Eu cortei caminho? Que que é isso, os caras, velho Tchau, mano Que raiva, velho Olha lá, cara, esses caras, velho Nossa, tapelão, hein Sai, sai Boa, velho O carro é esse, vocês, velho Tá louco O cara anda mais rápido do que eu Lá de fora, na pita Vamos lá O cara anda mais rápido do que eu tô estuda com nada, velho O que é isso? 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 O que é isso?